Em Águeda, o património molinológico tem grande expressão, nomeadamente com os vários moinhos que estão em pleno funcionamento, desde a aldeia pedagógica do milho antigo, onde se podem viver interessantes experiências ligadas ao moinho e ao milho antigo, bem como todo o património cultural das nossas gentes. Os moinhos de represa, pois trata-se de uma represa, uma massa e um dico, que é o que dá a pressão a um rodízio de rotação, em que depois transmite a mó para fabricar a dita farinha. A massa, em palavra, quer dizer uma tampa. Como se trata de um moinho de represa, pois é água estancada. Vamos agora ver o movimento da mó dentro da sua própria casinha, onde há a produção de farinha. O dito moinho, composto por uma mó movível e uma fixa. Uma mais mole, na sua aderência como pedra, uma mais mole e outra mais dura. Porque o tema antigo dizia que duas pedras duras não fazem farinha. Depois trata-se de uma gamela reservatória para o milho. Depois uma peça vibrante que se chama marilete, que é aquele que está a rodar em cima da pedra. Depois trata-se de uma gamela reservatória para a farinha e a panha, composta por duas laterais e uma tampa. Há uma caleira, que é a caída e a graduação por uma tramela. Esta é regulador de quantidade de milho. O moinho, quando está a trabalhar, pode acontecer uma avaria e eles tinham sempre as suas ferramentas à mão. Eles usavam a enxó para descabar a madeira. Depois de umas mós estarem um pouco gastas, têm que ser avivadas para voltar a moer. Eles utilizavam precisamente esta ferramenta manual para picar as ditas mós. Ou não estar picada, considera-se as mós cegas. Ou picá-la, fica com a vivacidade para poder dar mais rendimento na moagem. É tudo. E assim ficou pronto.